Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que o cantor Júnior Viana fez esclarecimento sobre uma pequena confusãozinha que rolou no seu show Ou melhor, o mal entendimento do público, vem entender Mas antes do meu dia de um assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso midi canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Pois é, como eu falei pra vocês anteriormente o cantor Júnior Viana veio a público fazer um esclarecimento sobre um vídeo seu que estava circulando nas redes sociais Pra vocês que não estão entendendo, nessa última semana viralizou um vídeo do cantor onde ele não estava querendo pisar em uma parte do palco ou melhor, em uma passarela E daí o contratante veio e começou a pular ali, pular ali meio que tentando mostrar pra Júnior Viana que aquela parte do palco ali era firme Porém, na hora em que Júnior Viana falou pro contratante supostamente ele entendeu errado e isso foi Júnior Viana que falou no pronunciamento que eu vou mostrar neste instante aqui pra vocês Mas antes disso, eu vou mostrar o vídeo que está circulando nas redes sociais Vejam Música 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 Tchau. Pois é, rapaziada, e quando esse vídeo começou a circular, Júnior Viana sofreu inúmeras críticas. E entre essas críticas, algumas pessoas estavam falando que depois que ele começou a ganhar dinheiro, ele ficou cheio de frescura, cheio de oba-oba e tal, e aí Júnior Viana resolveu se pronunciar. Eu mesmo, particularmente, postei um vídeo lá no meu Instagram, que é Roba Emerson Easley, caso você não me segue lá, é muito bom. O link está aqui na descrição, onde lá eu posto notícia, digamos que toda hora, velho. E lá eu postei, onde pra mim, na minha concepção, nessa hora aí, Júnior Viana, ele tinha ficado com medo. Então, assim, na hora em que Júnior Viana foi falar pro contratante que ele não queria aquela parte do palco ali na frente, como vocês sabem, ele já deu entrevistas em alguns podcasts, e falou que ele gosta de ficar bem próximo do público. E aí o contratante não estava entendendo o que Júnior Viana pediu pra tirar aquela passarela, e entendeu que Júnior Viana tava pedindo pra ele, que a passarela tava meio que frágil. Não foi isso que Júnior Viana falou pra ele, mas no vídeo ficou aparecendo isso. Acho que isso que chamou mais a atenção das pessoas. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês o pronunciamento de Júnior Viana, o que foi que ele falou sobre isso. Galera, tá rolando um vídeo aí, meu, de uma passarela, né, que o contratante fica pulando lá em cima da passarela, e a galera entendeu errado. O pessoal tava pensando que eu tava com medo da passarela cair. E, na verdade, eu tava pedindo o contratante pra tirar a passarela. Tava dizendo, a partir que o povo vem mais pra perto do palco, porque a galera que me contrata sabe que eu tenho raiva de negócio de passarela e de fronte. Eu gosto do povo perto do palco. Então, passando aqui só pra explicar, porque o vídeo viralizou, tá todo mundo postando esse vídeo agora, e muita gente tá comentando sem saber de nada. Teve até uns cabos lá que botou, ah, cabos depois começam a ganhar dinheiro, começam com frescura, não sei o que e tal. Comenta sem saber de nada, meu Deus. Aí vai lá e fica comentando besteira. Então, tô passando aqui só pra explicar pra vocês aí que é fã do Viana. Que não entenderam, né? Pois é, rapaziada. Como vocês viram ali, Júnior Viana esclarecendo melhor os fatos. Onde, segundo ele, o vídeo viralizou nas redes sociais. E, de fato, viralizou bastante. Inclusive, eu postei lá no meu TikTok, no meu Quai, já está batendo mais de 50 mil visualizações em ambas as plataformas. E, como vocês viram ali, ele falando que pediu para o contratante, que era pra tirar aquela passarela dali da frente, como vocês sabem. Como eu tinha falado anteriormente, ele gosta de ficar bastante próximo do seu público. E aí, eu acho que naquela hora ali, o contratante entendeu errado. Porque, assim, rapaziada, tá mais que nítido. Pra gente que está assistindo o vídeo e não ver o pronunciamento de Júnior Viana, a primeira impressão que passa é que Júnior Viana estava com medo de ir até aquela passarela. E, por isso, o contratante estava ali pulando ali em cima. Até porque ninguém vai adivinhar que, tipo, Júnior Viana falou que pediu para ele tirar aquela parte do palco ali. Então, já que Júnior Viana pediu para ele tirar, qual era a necessidade do cara estar pulando ali em cima? Então, assim, foi isso que rolou aquele mal entendido e algumas pessoas entenderam errado, inclusive eu. Mas, ainda bem que Júnior Viana aí veio a público, esclareceu melhor a situação pra vocês. E, enfim, rapaziada, o que é que vocês acharam do pronunciamento de Júnior Viana? Deixa aqui embaixo nos comentários, pois o seu comentário é muito importante. Tá aí, uma coisa que eu gosto de Júnior Viana é que ele sempre, ele é bem compreensível nessa parte. Ele veio, esclareceu as coisas e, além do mais, velho, eu admiro muito o artista que nem ele, que gosta de ficar próximo de seu público. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você não assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto. Tchau.